Pessoal, alguns de vocês já devem saber que esse cara aqui não nos deixa passar se a gente não tiver a insígnia do Brock. E como vocês podem ver, eu não tenho, então vamos tentar atravessar e de fato a gente não consegue. Porém, se eu ativar uma manha de atravessar a parede, a gente passa por ele? E o mais louco é que a gente passa por todos os outros. Ou seja, a gente consegue passar por todos eles sem nenhuma insígnia. Isso só é possível no FireRed. Será que isso é possível no Emerald? Se vocês querem testar, então deixa o like, se inscreve no canal e quem sabe a gente faça parte 2. Valeu!